Foi tuas mãos, oh Deus dos exércitos Fez este povo junto estar Foi tuas mãos que operou maravilhas Foi tuas mãos que do mal os livrou Foi tuas mãos que operou maravilhas Foi tuas mãos que do mal os livrou Benditas mãos, nelas tenho refúgio As mesmas mãos que o universo criou Que me formou no ventre materno É nestas mãos que seguro estou Que me formou no ventre materno É nestas mãos que seguro estou Espera o dia poder se tocá-las Sentir as marcas profundas Tu és E te dizer, meu Senhor, que é tua igreja Em tuas mãos tem refúgio fiel E te dizer, meu Senhor, que é tua igreja Em tuas mãos tem refúgio fiel E te dizer, meu Senhor, que é tua igreja Obrigado.